O governo Bolsonaro é uma máquina de criação de crises. Parece que se não há um único dia no qual ele, ou seus assistentes, ou seus ministros, ou quem o cerca não cria algum tipo de crise, algum tipo de problema, parece que não funcionou aquele dia, parece que não deu certo aquele dia. A última crise criada, a última crise que se desenrolou agora, tem a ver com os incêndios na Amazônia, com o desmatamento na Amazônia, com os focos de incêndio lá, e com a relação do Brasil com a França. Que entrou na sua pior crise diplomática, chegou ao ponto do Bolsonaro tirar sarro da esposa do Macron, do presidente da França. Então você vê realmente um governo comprometido com trivialidades, com pequenas questões insignificantes, em vez de se preocupar com as realmente importantes. Em março desse ano, durante um jantar em Washington, o Bolsonaro disse o seguinte, o Brasil não é um terreno aberto onde nós pretendemos construir coisas para o nosso povo. Nós temos que desconstruir muita coisa, desfazer muita coisa, para depois nós começarmos a fazer. Que eu sirva para que pelo menos eu possa ser um ponto de inflexão, já estou muito feliz. Isso aqui resume completamente o que se trata o governo Bolsonaro e as pessoas que o cercam. Eles estão aqui para destruir as coisas. Eles estão aqui para desconstruir as coisas, de acordo com as palavras dele. Ou como um bordão que se consagrou muito antes do Bolsonaro, ainda mais que o Bolsonaro utilizou, vamos mudar tudo que está aí, está ok? Ou seja, eles querem retrocessos, obviamente, porque é a proposta principal deles. O Bolsonaro disse também em uma entrevista que ele queria retornar a um Brasil de 50 anos atrás, ou seja, um Brasil da época da ditadura, um Brasil no qual você tinha uma visão ufanista de país, nacionalista, ou seja, um Brasil de retrocesso, um Brasil de atraso. E a destruição da Amazônia, o que está acontecendo agora, o aumento das queimadas, o aumento do desmatamento, também relembra o tempo passado no Brasil, quando você tinha uma grande destruição da floresta. Mas atualmente, nesse mundo atual, o que ele está fazendo vai na contramão de políticas ambientais do mundo inteiro, dos países desenvolvidos. É evidente que ele compraria briga com grandes potências, como a França, por exemplo, ou como a Alemanha, ou como a Noruega também, que estão voltando os olhos para o Brasil e se horrorizando com o que está acontecendo, porque a política ambiental na Europa é na contramão disso. É de preservação, é de reflorestamento, é de tentar reduzir o impacto nosso, enquanto seres humanos, enquanto espécie, no meio ambiente. E quando você tem um presidente que tem uma visão antiquada nesse aspecto e em muitos outros, uma visão que você tem que destruir para poder construir, que você tem que destruir a floresta para poder desenvolver a região, isso vai entrar em choque com o resto do mundo, ou pelo menos com boa parte dos países que realmente importam nas questões geopolíticas. E além disso também, o que você tem são interesses norte-americanos na Amazônia. O Bolsonaro possui uma política exterior altamente vinculada aos Estados Unidos, ou mais do que isso, altamente vinculada ao Trump, mais do que os Estados Unidos, está vinculada ao Trump, que tem uma mentalidade muito próxima da do Bolsonaro nesses quesitos, nessas questões ambientais também. E que é um defensor do Bolsonaro, né? Quando você teve a cúpula do dia 7 agora, nos últimos dias, em Biarritz, na França, você vê um núcleo de países ali organizados para tentar controlar os estragos do Bolsonaro na Amazônia, nas florestas, e você vê o Trump tentando defender o Bolsonaro. Sem muita ênfase, sem muito entusiasmo, mas tentando defender o Bolsonaro. Mas essa crise agora, envolvendo França e Brasil, não é a primeira e nem será a última desse governo. Ele é um governo que se alimenta de crises. Quero relembrar algumas com vocês aqui. Uma delas tinha a ver com a embaixada brasileira em Israel. Atualmente em Tel Aviv, o Bolsonaro se propôs a transferi-la para Jerusalém, que é um terreno disputado, que é um terreno complicado ali. Os Estados Unidos fez isso e causou uma tremenda polêmica mundial, um dos poucos países que fez essa transferência de Tel Aviv para Jerusalém. O Brasil ameaçou fazer isso, criou um mal-estar com países árabes da região, com os vizinhos de Israel, e teve que voltar atrás. Teve que pôr no gelo essa medida. Outro foco de tensão recente também tem a ver com a Argentina. O Bolsonaro tem apoiado abertamente a reeleição do Macri, que tudo indica que não vai acontecer. E agora está ali um mal-estar, está uma situação ali um pouco fragilizada, com o possível futuro governo da Argentina, com o retorno da Cristina Kirchner na vice-presidência agora. Outra crise também criada por esse governo teve a ver com os médicos cubanos. O Bolsonaro, desde há muito tempo, afirma que os médicos cubanos eram guerrilheiros infiltrados no Brasil para iniciar uma revolução comunista no Brasil. Quando o Bolsonaro assume, e continua com essa retórica de que são infiltrados, de que tem um projeto revolucionário no Brasil, o governo de Cuba, obviamente, como um governo soberano que tem um respeito próprio, ordenou o retorno dos médicos para Cuba. Isso levou também à falta de médicos em regiões no Brasil, onde só havia médicos cubanos atendendo. Ainda hoje, o governo brasileiro está com dificuldade para preencher essas vagas ociosas, em regiões remotas do Brasil. Para onde médicos brasileiros não querem ir? Isso porque nós só estamos falando de crises internacionais. Crises de um governo que se propôs a governar sem viés ideológico, e, geralmente, quando dialoga com o mundo, isso passa por um filtro ideológico extremamente radical. A imprensa mundial jamais poupou, em suas publicações, o título de extrema-direita para o Bolsonaro, porque, de fato, é o que ele é. Ele é um governante populista de extrema-direita que tem incitado essa noção de nós contra eles, de os homens de bem, os cidadãos de bem, contra os comunistas comedores de crancinha, e que tem se alinhado, em várias questões, com alguns dos países mais retrógrados do planeta. Em debates na ONU, o Brasil tem ficado, em muitas questões, junto com Arábia Saudita, Qatar, Bahrein, com Orbán, na Hungria, ou com os Estados Unidos também, em muitas questões, como disse, estão alinhadas agora com os Estados Unidos, em questões ambientais, em questões políticas mesmo. Ou seja, a ausência de viés ideológico para o Bolsonaro é aliar-se com governos extremistas, muitos de direita, ou alguns fundamentalistas religiosos também. E nessa questão envolvendo a França e o G7 agora, que se propôs a enviar dinheiro para o Brasil, alguns milhões de reais para o Brasil, para ajudar a combater os focos de incêndio na Amazônia, o Bolsonaro se recusou a aceitar esse dinheiro. Disse que só aceitaria se o Macron pedisse desculpas a ele. Porque o Macron afirmou que o Brasil mereceria um governante melhor, um governante mais digno. E, de fato, ele tem toda razão. Os brasileiros mereceriam isso. Embora tenham optado voluntariamente pelo Bolsonaro. Além disso, o Macron também chegou a afirmar que o Bolsonaro tinha mentido para ele. Depois, o Bolsonaro teria prometido cumprir os pactos ambientais, teria prometido cumprir o acordo de Paris, quando, na prática, não faz isso. Então, o Macron chamou o Bolsonaro de mentiroso. O que não está longe de ser realidade, não. Se você observar as falas do Bolsonaro ao longo do mandato dele, muitas delas são inconsistentes com a realidade. São simplesmente mentirosas, fake news, notícias que ele simplesmente acha que é verdade e passa a defender. Não me parece que há nenhuma solução imediata para essa crise entre esses dois países, entre Brasil e França. A tendência, como já tenho observado ao longo desse governo, é que as crises continuem surgindo. Novas crises que vão soterrando crises anteriores. E o que isso leva é uma constante desmobilização da oposição, que simplesmente não sabe como reagir a um governo que está constantemente se autodestruindo também. Nesse momento, a oposição mais eficaz que nós conseguimos observar foi da comunidade internacional. Foram os outros países que estão observando o que está acontecendo no Brasil agora, na questão amazônica, e estão se mobilizando para tentar controlar os estragos. É claro que a gente não pode ter nenhuma ilusão de que o Macron é um santo, um redentor do Brasil. Pelo contrário, há muito interesse por trás disso. Há um interesse muito grande do Macron de se configurar como um líder dos países livres, um líder dos países democráticos, um líder contra a extrema-direita no mundo. Isso ficou muito claro ao longo dos últimos meses também. E ele encontrou no Bolsonaro o arqui-inimigo perfeito, porque é um governante bastante ineficaz, bastante incompetente, que não tem papas na língua, então ele se enrola, ele tropeça nas próprias palavras que diz e cada vez mais vai humilhando o Brasil para o resto do mundo. A imagem do Brasil já estava desgastada com a eleição do Bolsonaro, já havia uma certa comoção internacional sobre os rumos do Brasil, e hoje em dia, então, se você acompanhar qualquer jornal internacional, você vai ver como o Brasil virou uma piada internacional e também o horror dos estrangeiros em relação ao que se passa no Brasil. Uma das maiores economias do planeta, o maior país da América Latina, é como um trem desgovernado rumo ao precipício. Eu quero saber de vocês o que vocês pensam sobre essas crises constantes do governo Bolsonaro. Se elas são propositais. Algumas pessoas pensam que sim, algumas pessoas pensam que isso é estratégico. Assim como disse o Bolsonaro ali, a intenção é desconstruir as coisas. Então, ele faz isso justamente para que seja disruptivo, para que mude as coisas. Ou se isso é acidental, ou se você tem uma pessoa que não sabe se controlar, que não tem a inteligência necessária, emocional e intelectual mesmo, para governar um país, que leva o governo de lado para o outro sem nenhum tipo de planejamento. O que você pensa aí? Diga aqui no comentário, deixe joinha, assine o canal do Carta Capital e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau. Tchau.